O assunto hoje é o poder do encantamento, mas Eric, quem que tem que encantar na empresa é só o vendedor? Não, encantar é função de todos, do entregador ao vendedor, do faxineiro ao marqueteiro e do atendente ao presidente. Se você quer saber mais, acompanha esse vídeo até o final e já deixa o seu like, aperta o sininho agora, aperta aí, para se inscrever, ser notificado e toda semana tem vídeo novo para vocês. O assunto hoje é encantamento de clientes, mas Eric, como começo a implementar a cultura do encantamento? Essa é a palavra, cultura, afinal, não adianta o encantamento, não pode ser uma atitude isolada, tem que ser a vivência, tem que ser algo habitual. Para isso acontecer, primeira coisa, você vai precisar das pessoas certas, selecionar as pessoas certas. E aí você precisa, como você vai contratar alguém para atuar em qualquer área, especialmente no atendimento? É como você convidá-la para uma grande viagem, se precisa da pessoa certa e deixar as regras do jogo muito claras. Por exemplo, qual é o propósito da empresa? O que é um propósito? É porque a empresa existe, compartilhar com as pessoas, para elas saberem o porquê. Outra coisa é falar qual é a missão, visão e valores. A missão é o que ela entrega. A visão é onde a empresa quer chegar. Você quer ir comigo? Fala isso para o seu colaborador, integrante da sua equipe. E valores é como a empresa age. Não adianta. A empresa está querendo ir para um lado e o funcionário age indo para o outro. Segundo passo é o líder tratar os seus colaboradores como eles esperam e desejam que esses colaboradores tratem o cliente final. Outro dia, por exemplo, eu estava a caminho de uma palestra, parei num posto de combustível de uma rodovia famosa do Brasil. E lá fui ao banheiro e, por acaso, peguei o líder, o gerente ou dono do imposto, dando uma dura, uma bronca no seu colaborador, com palavras de baixo calão, gritando, deixando realmente o funcionário lá embaixo. E aí eu saí do banheiro e fiquei pensando, será que esse gestor líder quer que o funcionário encante o cliente? E depois que ele for embora, como que esse colaborador vai tratar o próximo cliente que chegar? Tem uma pesquisa da Pricewaterhouse que diz o seguinte, 71% dos clientes disseram que a experiência passa diretamente pela atitude do colaborador. Ou seja, tem que tratar o colaborador como o primeiro cliente, é o seu cliente interno. Não adianta tratar ele mal e esperar que ele encante o seu cliente externo. Afinal, quem é encantado, encanta. Percebeu? O poder do encantamento é primeiro encantar o seu cliente, o colaborador, integrante da sua equipe, e surpreendê-los, e a partir daí ele vai potencializar o encantamento, a experiência, o atendimento do cliente final. Com isso, chegamos ao poder do encantamento. Faça o cliente contar boas histórias da sua empresa. Como? Num atendimento que encanta, que surpreende. Será que isso é caro? Às vezes você encanta e surpreende com atenção, agilidade, conveniência, simpatia. Faça isso e mais do que clientes, terá multiplicadores da sua marca. Saiba mais no livro, que é best-seller, a arte de encantar clientes. Veja as nossas palestras, acesse ericpena.com.br no site, já tem o zap direto pra te atender lá. E o nosso perfil do Instagram, arroba ericpena palestrante. E toda semana tem vídeo novo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo! E aí Obrigado.